Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como fazer três salgados assados utilizando apenas uma massa. Irei dar dicas de armazenamento e também de como embalar o seu cachorro quente de forno para venda. Espero que vocês gostem desse vídeo e fiquem comigo até o final, pois teremos várias dicas muito importantes. Então vamos começar pela nossa massa e vamos precisar de aproximadamente 850 gramas de farinha de trigo sem fermento, 400 ml de leite morno, um envelope de fermento seco, 5 colheres de sopa de margarina ou manteiga se vocês preferirem, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal e 2 ovos inteiros. Em uma vasilha iremos colocar o nosso fermento e o leite morno. Vamos mexer até que esse fermento se dissolva por completo no leite. Agora iremos colocar a margarina e eu oriento a vocês que vocês utilizem a margarina ou a manteiga, se vocês acharem melhor, em temperatura ambiente para facilitar na hora que vocês forem sovar a massa de vocês. Agora iremos colocar os nossos ovos e mexer bem para que eles se misturem aos outros ingredientes. Eu oriento que vocês utilizem ovos em temperatura ambiente. Agora eu vou colocar o açúcar e o sal e mexer novamente para que eles se misturem. Após irei colocar a farinha de trigo aos poucos e mexer até que fique difícil de mexer aqui dentro do recipiente, tá pessoal? Aí nesse caso, quando vocês perceberem que está ficando difícil de mexer aqui dentro, nós teremos que passar ela para o mármore para poder estar trabalhando com ela. E caso vocês percebam que há necessidade de colocar mais farinha de trigo, vocês podem colocar até chegar ao ponto. E qual o ponto certo, Simona? O ponto certo é quando ela não agarra nem no mármore e nem nas suas mãos. Este é o ponto certo. E qual o ponto certo. E qual eu acontece? E qual o ponto certoentlante? Mila, Turnol, Thated, A Tiana, Theesta e A Cierta e A Cierta e A Cierta, Ah, a Cierta e A Cierta e A Cierta e A Cierta. Tchau. Como vocês podem ver, está mais difícil mexer a massa aqui dentro do recipiente. E por esse motivo, eu vou colocar um pouco de farinha de trigo aqui na bancada e pôr minha massa aqui para poder estar sovando essa massa. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Então, pessoal, é justamente este momento que eu percebo a necessidade de se colocar mais farinha de trigo na minha massa. E sabe por quê? Ela gruda na bancada e também nas minhas luvas. Assim, eu consigo perceber a necessidade de colocar mais farinha de trigo. Quando a sua massa não grudar mais na bancada e nem em suas mãos, ela estará no ponto certo para você poder estar trabalhando e fazendo seus salgados. Eu vou continuar sovando aqui a minha massa. Depois, eu vou colocá-la dentro de um recipiente. Vou colocar um plástico por cima e um pano também. E depois, eu vou colocar para descansar por 40 minutos ou até que dobre de tamanho. E se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem sininho de notificações para receber notificações quando houver novos vídeos. E deixem seus comentários que eu irei responder a todos. A nossa massa já cresceu e eu vou mostrar a vocês como ela ficou. Ela dobrou de tamanho, tá, pessoal? Ela tem que ficar assim. Ela tem que dobrar de tamanho, tá? Olha como é que ela ficou. Eu costumo colocar um plásticozinho por cima para facilitar na hora da retirada da massa. E sem contar também que ele ajuda, tá, aí no crescimento mais rápido da nossa massa. E agora, nós vamos preparar os nossos salgados. Vou começar fazendo o nosso joelho. Vou utilizar 300 gramas de mussarela e 300 gramas de presunto. Então, vamos colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo na bancada para facilitar na hora de abrir a massa. E, pessoal, para abrir a massa, vocês não precisam abrir ela certinha, não, tá? Vocês só precisam saber qual o tamanho que vocês vão utilizar, tanto para venda quanto para consumo. E aí, vocês fazem da maneira que vocês acharem melhor, da espessura, do tamanho, enfim. Então, vamos colocar um pedaço da nossa massa aqui na bancada. E com a ajuda de um rolo, iremos abrir a nossa massa. Mas antes, eu vou dar uma sovada nela também, tá? Antes de abrir a nossa massa, é necessário que você, mesmo que você já tenha sovado ela, se tenha colocado ela para descansar, é necessário que você dê uma sovada antes de você abrir ela, tá? E aí, facilita também na hora de você abrir. Eu já abri aqui a minha massa, porém, eu vou cortar essas partezinhas aqui, ó, que eu acho que vai sobrar, tá, pessoal? E aí, se vocês acharem melhor cortar, vocês cortam. Se vocês acharem melhor não cortar, vocês não precisam cortar, tá? Eu sempre corto, porque eu acho que fica melhor o tamanho. Porque eu nunca consigo abrir a massa do tamanho certo. Então, por isso eu falei para vocês, não há necessidade de vocês abrindo a massa do tamanho certo, tá? Eu sempre abro, a minha nunca fica certinha. Então, o que eu faço? Eu vou, abro do jeito que eu tenho que abrir, e depois eu só venho cortando, acertando ela. Eu vou colocar aqui um pedaço aqui, uns pedaços, umas fatias, na verdade, de muzzarela embaixo, e depois eu vou colocar o presunto e, por último, a muzzarela. Então, pessoal, como eu disse, se vocês identificar que a massa de vocês ficou muito grande, é só cortar para poder acertar ela, tá? Eu bati aqui uma gema de ovo, e eu vou pincelar as bordinhas da minha massa, para que na hora que eu feche o meu joelho, ele possa grudar e não ficar soltando na hora que ele estiver assando. Então, eu sempre faço isso, isso é uma dica que eu dou aqui para vocês no canal, para vocês pincelar a bordinha, tá? Com uma gema de ovo, para ela poder grudar, a massa poder grudar na outra parte da massa, e quando vocês forem assar, ela não abra, tá? Já fiz aqui um dos joelhos, tá? Agora eu vou colocar ele para descansar. E, pessoal, eu não corto ele antes de colocar para assar, tá? Eu só corto ele, depois que eu asso ele, aí eu vou e corto. Mas se vocês quiserem cortar antes, com a massa ainda sem estar assado, não tem problema nenhum, tá? Eu que faço dessa forma, eu asso primeiro, e somente depois eu corto. E aí 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 Agora vamos fazer de salsicha, que para mim é a mais fácil que tem para fazer. Eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada, vou abrir a nossa massa, igual fiz com a massa do joelho. Só que tem uma diferença pessoal, nós iremos cortar essa massa em tiras e depois vamos enrolar elas na salsicha. Uma dica que eu dou aqui para vocês é que ao escaldar as suas salsichas, põe elas para escorrer muito bem. Se possível, se vocês acharem melhor, vocês podem até secar com papel toalha. Por quê? Porque se elas estiverem molhadas, vai atrapalhar na hora em que você for enrolar ela na sua massa, tá? Vai ficar soltando e estragar a massa, então é necessário que elas estejam bem sequinhas para a gente estar fazendo esse enroladinho, ok? Então pessoal, as tiras são como essas aqui, tá bom? Porém, vocês podem estar fazendo um tamanho maior, fica a critério de cada um de vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para enrolar as salsichas com a massa. Você vai pegar uma salsicha, colocar a próxima ponta da massa e vai modelando ela desse jeito aqui que eu estou fazendo. Se caso precisar de mais massa para terminar de modelar, não tem problema, é só você cortar um pedacinho e colocar. Ó, essa pontinha aqui ficou soltando a massa, ó. Eu vou pegar um pedacinho da massa que sobrou aqui, que eu cortei, e vou colocar nessa parte que ficou faltando. Assim, ó, tá vendo? Depois que você colocar o ovo batido, pincelar o ovo, ela vai grudando, não tem problema nenhum. É só você apertar aqui um pouquinho, ó. Tá vendo? Pronto. É assim que você vai fazer. Aí você vai fazendo com todas dessa forma. Faltou um pedacinho, você pega e completa. Vai enrolando e modelando ela, desse jeito aqui. É fácil, pessoal. Tá vendo? Vai fazendo isso com todas as salsichas, tá? Agora é a vez de fazer o hambúrguer de forno. E eu vou utilizar 150 gramas de queijo mussarela, 150 gramas de presunto, um tomate, meia cebola e o molho, pessoal. Vocês podem colocar o molho da preferência de vocês, tá? E se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações para receber notificações quando houver novos vídeos e deixem os comentários que eu irei responder a todos. Já modelamos os nossos hambúrgueres de forno. Agora eu vou mostrar para vocês e dar uma dica de como fazer para cortar e tirar o excesso da massa. Eu utilizo essa forminha, tá, pessoal? E aí eu faço assim, ó. Dou uma giradinha na massa. E aí ela corta. Depois é só tirar o excesso, tá? Você faz assim com todos eles que o excesso sai. Olha como é que sai com facilidade, tá vendo? Depois é só vocês virem e dar uma batidinha na pontinha ou dar uma amassadinha assim na pontinha para que grude bem a massa e não solte. E aí é só vocês fazerem com todos os hambúrgueres. E aí é só vocês virem. E aí é só vocês virem. E aí é só vocês virem. Agora que eu já montei todos os salgados, eu vou pincelar eles com essa misturinha aqui que eu fiz Que é uma gema de ovo com um pouquinho de café já pronto Essa mistura, pessoal, deixa o salgado um pouco mais moreninho, tá? É excelente pra esse tipo de salgado E aí, pessoal, eu já pré-aqueci meu forno a uns 5 minutinhos por 180 graus E o tempo que meu forno leva pra assar é de aproximadamente 30 a 35 minutos Porém, depende do forno de cada um Então, pessoal, os salgados já assaram e olha como é que essa massa é super macia, olha Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra montar o meu cachorro quente de forno Quando eu vou vender ele pra alguém, tá? E para o creme do nosso cachorro quente de forno, eu vou colocar no processador Ou pode ser no liquidificador, caso você não tenha processador Aí no liquidificador tem que ser na função pulsar, tá bom, pessoal? Uma cebola, um pimentão e um tomate inteiro Bater pra ficar em pedacinhos, não pode ficar como pasta, tem que ficar assim, ó Em pedacinhos, tá? Após, eu vou colocar 6 colheres de sopa de maionese e já tá pronto o nosso creme Vou utilizar 50 gramas também de salsinha e cebolinha E vou utilizar um pouquinho de queijo ralado, tá? E aí fica a critério de vocês, tá bom? Eu vou cortar aqui o meu pão e vou colocar, começar a rechear ele, tá? Vou mostrar aqui o passo a passo pra vocês como é que eu faço Já cortei, agora eu vou colocar o meu creme Esse creme aqui, pessoal, ele é muito bom Eu tenho certeza que os seus clientes vão amar esse cachorro quente de forno com esse creme Agora eu vou colocar um pouquinho de queijo ralado e também de salsa e cebolinha aqui no nosso cachorro quente de forno Após, pessoal, eu vou colocar ele na embalagem que eu utilizo quando eu vou fazer a entrega para os meus clientes, tá? Eu utilizo esses saquinhos aqui, ó, transparentes E aí eu coloco eles aqui dentro e amarro com uma fitinha Para o joelho e também o hambúrguer, eu não faço uso desses saquinhos plásticos Eu utilizo o saquinho de papel para fazer a entrega para os meus clientes Agora vamos falar um pouquinho sobre armazenamento e validade desse salgado Caso vocês queiram congelar esse salgado É só colocar em travessa de isopor Cobrir ele com plástico filme e depois colocar no freezer, tá? Aí a validade para esses salgados assim assados é de até 3 meses Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal Delícias da C Espero que eu tenha ajudado a vocês de alguma forma Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E para quem gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações para receber notificações quando houver novos vídeos E deixe seus comentários que eu irei responder a todos Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo